Extremamente luxuoso, rápido e bonito, o Maserati Levante é um sonho sobre rodas. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Com toda a classe e esportividade da Maserati, o Levante é um modelo para não se passar despercebido em lugar algum. Com cara de mau, na frente o SUV italiano apresenta grade bem pronunciado contra o dente da marca em destaque, entradas de ar e apliques em fibra de carbono no para-choque e faróis full LED. Nas laterais, o Levante vem com uma leve caída de cupê no teto e belíssimas rodas de até 21 polegadas. Passando para a traseira, o Maserati possui quatro saídas de escape, aplica em fibra de carbono no para-choque, spoiler integrado e lanternas full LED. No interior, o acabamento é impecável e praticamente impossível de se encontrar defeitos. Os materiais aplicados mesclam couro, aço escovado e fibra de carbono. Os principais itens de série do modelo são teto solar panorâmico, ar digital com quatro zonas, chave presencial, alavanca de câmbio em estilo joystick, bancos chanteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, volante multifuncional, painel com computador de bordo de 7 polegadas completo, sistema de som premium e no console se concentram ainda os seletores de tração, modos de condução e suspensão, além do freio de estacionamento elétrico. A central multimídia que equipa o Levante vem com tela de 8,5 polegadas. Ela apresenta informações de performance, configurações do veículo e oferece ainda GPS integrado, sistema de câmeras 360 graus e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Na versão mais esportiva Trophy, o propulsor que equipa o Maserati é o originário Ferrari. Trata-se de um bloco 3.8 V8 biturbo a gasolina, que entrega até 590 cavalos e 74,4 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 8 marchas. Em desempenho, o Grandalhão leva apenas 3,9 segundos para atingir os 100 km por hora. Em consumo, o Levante marca razoáveis médias de 5 km por litro em cidade e 7 em estrada. Mas cá entre nós, o SUV da Maserati não é um carro para quem questiona o preço da gasolina, não é mesmo? Agora falando em segurança, o Levante traz tudo de mais atual em auxílio ao condutor, como alerta de colisão com frenagem de emergência, freios de alta performance, alerta de pontos cegos, detector de fadiga, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado e assistente de correção de faixa. Com 3 versões disponíveis para o mercado brasileiro, o Levante tem preços bem distantes uns dos outros. Na versão de entrada Luxury, o SUV sai por 670 mil reais. Na intermediária Sport, o Maserati sai por 770 mil reais. Já na topo de linha Trophy, o modelo pode atingir os 1 milhão e 700 mil reais. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Maserati Levante? Desembolsaria toda essa grana no italiano de luxo? Conta pra mim aí nos comentários, dê sua nota para o SUV nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!